Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo comigo, Márcio Alto. Hoje eu venho para uma videoaula de como eu toco a música Os Anjos Te Louvam. Ela é no violão, né? Então eu faço acordes puros mesmo, porém com as nuances que a música tem. Tem, né? Cortes com sétima, com nona, décima terceira, enfim, aí a gente vai vendo. Vai vendo. Ai, ficou bonita a frase. A gente vai vendo. Enfim, vamos lá. Sem delongas, a música começa em Si, com um cromatismo até o Sol sustenido. É um cromatismo solado. Então ela vem aqui em... Essa frasezinha aqui, e volta para o Si, no final da frase. Então, cromatismo Si, Si bemol, Lá, Sostenido, Lá bemol, enfim. E o Si de novo. Então, pá, 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 pá. E já vem para o acorde de Dó sustenido menor, com sétima. Aqui, ó. Dó sustenido menor com sétima, beleza? O outro acorde da introdução seria esse Fá sustenido com sétima e nona. Eu faço com sétima e nona, né? Então é... Enfim, durante a videoaula eu vou tentar colocar os acordes aqui também, beleza? Nesse espacinho branco aqui, que tem aqui nessa parede. Beleza? Vamos lá. Então temos aqui, nessa introdução, só esses dois acordes mesmo. Vai fazer duas vezes e vai repetir a frasezinha. Para começar a cantar. E aí, quando começa a cantar, o que vai aumentar é só um acorde aqui, no final do segundo compasso, né? Que antes era só um acorde. Vai ter esse acorde aqui também. Que é o mesmo, é um só sustenido menor com sétima, né? Que eu estou fazendo. Eu poderia fazer a nona, se eu voltasse a terça aqui, né? Poderia fazer essa nona. Só que essa nona, ela fica muito dissonante. Eu prefiro fazer sem. Mas se você gostar de fazer com essa nona, escolha. Beleza? Então, vou tocar ela até o pré-refrãozinho que tem lá. Três acordes. Vamos lá. Para Deus, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Pai de vida, paz. Deus fez todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira me exalta, a grandeza desse Deus. Porque ele é sempre fiel, te dá vitória. Enfim. A música vai repetir aí, pra até de novo te dar vitória aí. Te dá vitória. Enquanto tiver de novo esse te dar vitória aí, a gente vai para o lá com sétima fazer um pré-refrãozinho, tá? Ainda não é o refrão. Durante a frase te dá vitória, que é... Certo? Então, lá com sétima maior. Sol sustenido com sétima e a décima terceira bemol. Fá sustenido menor com sétima. E de novo. Sol sustenido com sétima e a décima terceira bemol. Certo? Então fica. Porque ele é sempre fiel, te dá vitória, os anjos te louvam. Certo? E o refrão, ele tem essa pegadinha do pá, 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 pá. Então fica bem atento a isso. Então quando começa aí os anjos te louvam, a gente tem o lá com sétima maior. Sol sustenido com sétima e a décima terceira bemol de novo. Esse acorde aí. Beleza? Isso aqui é um dó sustenido menor com sétima e nona. Que é o dois cinco do si que ele está fazendo. Então ele faz aqui e aí o cinco do si seria o Fá sustenido com sétima e décima terceira bemol. Aí santo é o senhor. Isso aqui é um dó sustenido com nona e décima primeira. Isso mesmo, décima primeira, viu? Não é quarta, é décima primeira. Beleza? Por que não é quarta? Porque o conceito de acorde são terças sobrepostas, tá? A palavra acorde já diz isso. São terças sobrepostas. O acorde que tem escrito sus quatro, ele é uma exceção à regra, porque ele está suspendendo a terça para o sus quatro. Então é como se ele fosse a terça da primeira. Mas ele não é, ele é o sus quatro. Então o sus é suspendeu. Sus de suspendeu a terça. Tira a terça do acorde e bota a quarta. Por isso chama sus quatro. Mas quando o acorde tem terça, ou é que nesse caso aqui não tem, porque aqui eu estou tocando a sétima, a nona e a décima primeira. Eu não estou nem fazendo terça. Enfim, mas acordes são terças sobrepostas. Então é só colocar na cabeça que acorde só tem número ímpar. A primeira, a terça, a quinta, a sétima, a nona, décima primeira e a décima terceira. Aí pode ter décima quinta, mas é muito difícil, né? Pelo menos é o que eu lembro e nunca vi nenhuma música. Mas é isso, certo? Então o único acorde que não é ímpar seria o sus quatro, que na verdade é a terça suspendida. Então nem conta com o quarto. Beleza? Depois desse acorde aqui, que eu já falei, que é um dó sustenido com sétima, nona e décima primeira, a gente vem para o si e faz o dois cinco do lá, para voltar para o lá. Então a gente vai chamar o lá, dois cinco um, no caso. Então ó, seria o si com sétima menor e o mi com sétima e nona e volta para o refrão, certo? Então vai ficar, vou do porque ele é sempre fiel e te dá vitória, né? Quero ser fiel e te dá vitória, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, vale a eternidade, o príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, vale a eternidade, o príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. É isso aí galera, o importante é se divertir. É nós, estamos juntos e vamos seguir em frente. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Pelo amor de Deus, inscreva-se, curta. É assim que eu faço mais vídeo. O pessoal às vezes me encontra e fala assim, Ah, você demorou a fazer outro vídeo e tal. O pessoal que me conhece, que às vezes faz aula comigo ou alguma coisa assim. E eu falo, gente, mas não tem curtida, não tem assistida, não tem nada. Eu não sei se está tendo resultado. Então, é nós. Precisando, estamos aí. E um grande abraço, espero ter ajudado. Falou!